Fala aí meus queridos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí pro canal E hoje eu vou tá fazendo uma coisa muito engraçada e muito bacana Pelo menos eu nunca vi isso no YouTube, então vou fazer hoje O que que é? Eu vou montar esse narguilha aqui em cima de uma moto E vou andar com ela por aí fumando narguilha Vamos ver o que que vai dar Eu vou mostrar pra vocês a preparação desse narguilha, de como que eu vou fazer Porque eu tenho que armar ele de um jeito que não vá cair Colocar ele dentro de uma mochila, né? Bem certinho ali Fechar ela e eu vou botar no caloude, que é esse coisinha aqui Porque senão o carvão cai em mim, daí eu vou me torrar tudo e não vai ser legal Bora lá pro vídeo e fui! Então rapaziada, eu acabei de montar o rochizão aqui já Já tá pronto Agora eu tenho que dar um jeito de colocar esse caloude aqui preso Sem que ele caia, entendeu? Ele aqui em cima vai ficar desse jeito aqui E agora eu vou dar um jeito de prender ele, bora! Então rapaziada, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui um arame nas beiradas E passei aqui embaixo no roche, ó Ele tá bem preso Olha, ele só tá mole um pouquinho assim, ó Ele roda, mas ele não cai, ó Eu consigo levantar o negócio aqui Então, agora eu vou botar o escarvão aceso aqui já E já vou levar pra dentro da mochila E já vamos lá dar um rolê de moto fumando esse nai Então, bora lá! Então meus queridos, eu tô aqui com o meu capacete O capacete tive que ser com esse caçapete Caçapete? Caçapete! Capacete aberto, que senão não ia dar pra... Morar no ardilho, né? Agora eu vou tá nessa moto aqui, que é uma bisse Que... Se tivesse na outra ela é muito mais forte Então ela provavelmente daria muita merda e ela também é mais alta Então nessa aqui vai dar super certo, então bora ver o que que vai dar, ó! O carvão já tá em cima do calôde Acho que ele já tá quente E aí, ele tá carburando um pouquinho, ó! Fazer uma fumaça Agora vamos botar essa mochila nas costas pra ver o que que vai dar, né? Porque eu tô com muito medo de dar merda Vai que cai nisso, graças a Deus! Como é que coloca isso na... Ai! Que isso! Ainda bem que eu botei o calôde, hein? Senão já tinha caído, já tinha ido que falo isso aqui Ai! 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 Ai minha cabeça! Deu uma platada na minha cabeça! Tá legal assim? Calma! Agora vamos ajustar bem essa mochila É pra esse lado aqui Agora vamos ver Carburando, carburando! Vamos lá! Então, rapaziada, ó! O narguilha tá aqui Vou saindo com a mochilinha O narguilão aqui, ó! Ai, caralho! Tá em segunda! Segundinha! Vamos lá! Tchau! Caralho, deu muito certo isso, mano Achei que não ia dar tão certo aqui Vamos virar a moto pra gente subir pelo outro lado Caralho, deu um derdito aqui, velho Nada melhor do que um derdito, mas é de moto Caralho, porra Vai falar, o barulho aqui tá cabuloso, tá carburando Rapaziada, tá insano o negócio aqui, sem brincadeira nenhuma Vou passar na bombarde Ele tá carburando Tá muito bravo isso aqui, velho Vai falar, o cara quer um jeito Mal prati tá até mole aqui, velho Deixa eu ver se conseguiu mal prato, ó Conseguiu mal prato Fumando narguile numa moto, quem fez isso? O cara aqui é o deus da campeada Agora vamos subindo pra casa Porque, porra, tá insano o negócio aqui Bora lá O cara aqui é muito louco Uma gangueã fodida pra fumar uma igreja na morte E tá carburando ainda Os três carvões, chega aí, câmera Dá uma chegada aqui, ó Os três carvões flamejando aí, ó E, óbvio, fazendo muita fumaça Vamos falar O cara é foda, né Agora o que a gente vai fazer A gente vai pra casa Acho que já deu de fular o narguile na moto E, chegando em casa Eu mostro pra vocês como é que ficou Acho que já torrou essa sensação aqui Mas é isso Eu vou ir pra casa Desmontar o narguile, né E a gente já vê como é que tá E eu já encerro o vídeo pra vocês, beleza? Então é isso, meus queridos Até daqui a pouco Então, meus queridos Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Outra coisa Se você não tá participando do sorteio Que tá rolando no meu Instagram Você tá perdendo tempo, beleza? Então, corre lá e participa O link do meu Instagram Tá aqui na descrição, beleza? Então é isso, meus queridos Valeu, falou e até a próxima Fui!